Vamos aprender o ABC Vou cantar também com você É bem fácil de aprender É só cantar e você vai ver Amigos, prestem muita atenção Vamos cantar todas as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P Dali, X, Y, Z Já aprendi o ABC Eu aprendi o ABC Vamos cantar mais uma vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já aprendi o ABC Vamos aprender o ABC Vou cantar também com você É bem fácil de aprender Só cantar e você vai ver Quero mais herói Quero mais herói A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia Bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Quero mais herói Quero mais herói Ei! Oi, amigos! Vamos cantar juntos A música dos dedos coloridos Do Herói! Dedo vermelho, dedo vermelho Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo azul, dedo azul Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo verde, dedo verde Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo amarelo, dedo amarelo Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo laranja, dedo laranja Aonde você está? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo vermelho, dedo vermelho Aonde você está? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo azul, dedo azul Dedo azul, dedo azul Aonde você está? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo verde, dedo verde Aonde você está? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo amarelo, dedo amarelo Aonde você está? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo laranja, dedo laranja Aonde você está? Aqui estou, aqui estou Como você está? Claro que sim Quero mais herói Quero mais herói Segunda começa a semana Aráfa nos espera no jardim Aquarela desce, apenta um arco-íris E o céu fica muito feliz A quarta que dia misterioso Desuneste, investiguemos por aqui Na quinta, ali todo se mexe Pelos bulos de Meili Na quinta, por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Chega a sexta com frutas coloridas Deliciosas de sopação para mim No sábado amanhã se resmungando Veio Hulk com seu amor sem fim No domingo sai o sol pela manhã Esse dia com amigos vou estar O mundo melhor a cada semana Construiremos com herói O mundo melhor a cada semana Construiremos com herói Segunda começa a semana Aráfa nos espera no jardim Aquarela desce, apenta um arco-íris E o céu fica muito feliz A quarta que dia misterioso Desuneste, investiguemos por aqui Na quinta, por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Na quinta, por ali todo se mexe Pelos bulos de Meili Chega a sexta com frutas coloridas Deliciosas de sopação para mim No sábado amanhã se resmungando Veio Hulk com seu mau humor sem fim No domingo sai o sol pela manhã Esse dia com amigos vou estar O mundo melhor a cada semana Construiremos com herói O mundo melhor a cada semana Construiremos com herói Quero mais herói Quero mais herói Quero mais herói Cinco dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Quatro dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Os dinossauros não devem pular Três dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo Um caiu e cresceu um galo Um cavernícola lhe aconselhou 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 Dois dinossauros pulando na cama Um cavernícola lhe aconselhou 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 Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Amigos, todos comigo! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e pé! 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 A voquinha faz mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu A voquinha faz mu-mu-mu, faz sempre assim A galinha faz cocô, cocô-cô, cocô-cô-cô A ovelha faz me-me-me, me-me-me, me-me-me O porco faz oink-oink, 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 oink-oink-oink A voquinha faz mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer É muito divertido! Vamos cantar usando só uma vogal A, E, I, O, U A sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé Alamarala na lagar, não lava o pé, não lava o pé Mas caixa lá! Agora com um E! Me esquece, Lê! Agora com o Í! Me esquece, Lê! Agora com o Í! O sapo, no lo vo 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 O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei!